Pois é gente, o mundo gira. Agora o caseiro Francenildo vai receber uma indenização de 500 mil reais. Afinal, seu sigilo bancário foi violado. Pra quem não se lembra, o Francenildo mostrou que Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, frequentava uma mansão lá em Brasília com turma de Ribeirão Preto, prostitutas, malas de dinheiro e tudo mais que você pode imaginar. Aí como é típico do PT, violaram o sigilo bancário dele pra ver se ele tava recebendo propina da oposição pra depor contra o Palocci na CPI dos bingos. É muita safadeza. E esse Palocci não é nada confiável. Aí eu fico pensando, Palocci, José Dirceu, Erenice. Caramba, que partido esse, hein? Chega de PT.